Fala aí pessoal, tô aqui no Mavericão do Vovô, já arranquei o pé de limão lá de dentro Abre a porta, tá bem travada, já tirei o pé de limão, o pé de limão tá aqui jogado do lado Tá tirado já, olha lá a interlinha do bichão, vai ficar novo, levar pra restauração Aí o bichão, ó, vamos aí ó, fechar a portinha aqui, aí limão caindo pra tu quanto é lado Tá doido rapaz, vamos levar pra restaurar agora, vamos levar lá pra restauração pra ver como é que vai ficar Depois eu passo pra vocês verem como é que ficou, tá à venda não, tá à venda não, aqui é presente de família E aí galerinha, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó, como ficou a interna, Mavericão do Vovôzinho Aí, dá uma olhada, vou sentar aqui no meu bancão, ó Aí a interninha, dá uma olhada nisso aí, quem gosta? Hã? Tudo lovinho, ó, tudo zero, bem restaurado Aí Dá uma olhada É isso aí, ó Tudo cezinho, bonitinho Painelzinho, ó Vou mostrar aqui atrás pra vocês, aqui os bancos, ó Olha lá Luz de teto Tudo em couro, legítimo, cheirando Uma delícia esse cheirinho de couro, hein, ó É isso aí, só a interna aqui, gastando aí, 14 mil reais de interna Olha Beleza? Vou mostrar a lateral pra vocês de novo, aí de dia Aquele dia eu tava ansioso, chovendo Né? Olha aí Olha o bichão aí Daqui a pouco eu vou fazer um novo vídeo Funcionando o motorzão V8 dele aí Beleza? Valeu, galerinha Fui E aí Obrigado.